Bom dia, bom dia. Brincadeira, mano. Colei um adesivo meu no poste, lá em cima. Vai ver um guardinha da catedral. Esses guardinhas azulzinhos que ficam aí numa brozinha 125, 150 parece. Eu não posso colocar adesivo, né? A auditoria não aceita. E se eu quiser ter que ir lá conversar com a auditoria, pedir permissão, pagar uma taxa, né? Então deixa sem, ó. Valeu. Nós não vamos à auditoria. Então, eles que fiquem com a propaganda deles. Bom dia. Bom dia. Agradecemos. Obrigado, Tietchan. Boa noite, Tietchan. Boa noite aqui, Tietchan. ysepiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz Bom dia! Não tava filmando nada! Perdão! Nem tiúdo! Nem papo! Ah não! Beleza! Tô numa motinha! Ele tá no motão, né? Fazer o quê, né? Ele é o cara, né? A gente tem só uma cbzinha, mas ele esquenta a cabeça! Tem uma cbzinha, mas nós somos muitos! Não somos frágeis! Não estamos sozinhos nessa multidão! E não somos só um coração! Somos um punhado, um monte! Garanto que BMW aí deve ter uma minoria! Porque 125 é a mais vendida no Brasil! Depois vem as 250, depois 300! Demorou! É nóis! Só porque tá de BMW agora não pode... Ô, bom dia! Bom dia! Opa! Bom dia! Não custa nada! Um bom dia não vai estragar o dia de ninguém, tio! Assim penso eu! Porque por mim, tio, eu falo! Minha parte eu fiz, eu falo! Só pode ter uma mil! Uma mil e duzentos! Meu tio tá lá numa BMW mil e cem! Nave bonita, linda! Eu tenho uma titãzinha lá na loja pra trabalhar e tem essa cb! Falo! Olha já! Minha parte eu fiz! Sucozão não! Pegue e falo! É! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Isso aí não é... Nossa! Vai estragar o dia de ninguém! Agora não é por nada não! A parada de colar um adesivo lá dentro! Sei que eu marquei, né? Eu pensei que não tinha ninguém vendo! Aí depois que o guardinha chegou, irmão! O que é aquele adesivo que você colou lá? Não pode! Você tem que ir lá na auditoria, conversar com a auditoria e dependendo do que for, vai ter que pagar em uma unidade, não sei de quanto! E aí depois eu olhei pra cima! Uma mini câmera gravou aí eu colocando o adesivo! Tá bom! Beleza! Fui lá e tirei os adesivos! Um adesivo meu, beleza! Também não quero ter zinho lá dentro da bacia! Quero, quero, quero... Quero estar lá caçando! Não! Não lá dentro da bacia! Fique aí! Zinho não anda! E aí, aqui tem uma roda chique, cara! Olha! Zinhozinho! Show de bola! E graças a Deus, abriu o sol! Tem um monte de vazões, vários bairros! Tá com calamidade, é barro, é... é... é Freud! Tá feito! Esse sol aí ajuda com que a água, né? Escoe mais rápido! Tá escoando mais rápido! Show de bola! Chafarizio! Tem vez que a água de Chafariz aí tá azul! Tem vez que tá rosa! Tem vez que tá verde! Legal! É, Tito! O senhor não tem que olhar pra lá aqui! Tem que olhar pra cá! O senhor tá na primeira aqui, caramba! Tem que olhar pra cá! É, vamos olhar pra cá! Tem que olhar pra cá! Aí eu já entro pro cenário! Tem que olhar pra cá! tá bem... ... ... ... ... ... .... ... Olha o cachorro onde está, choro de bola, gostei tio, cachorro de carona. Ah, tio João, está dormindo aí, tio, acorda para dormir. Caixa, troca de roda, balançamento, aí era tudo bem fácil. Bom dia, funcionamento, novo isolca, risado. Ah, meu Deus do céu, viu? Esse mundo, lindo, lindo, lindo. Olha o cachorro, não é? Ah, meu Deus do céu. 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 E aí? Acesse nosso canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL